E aí galera que acompanha o canal, tudo beleza, tudo massa com vocês, seguinte, tô aqui pra fazer um unboxing certo do fone KKZ, fone aí que chegou aí mais recentemente aí pra mim, fiz a aquisição dele já tem um mês e um pouquinho E é isso, vou tá fazendo um unboxing certo, espero que vocês gostem, de antemão já deixa o like de vocês aí, beleza, e é isso aí, segue as imagens Então galera, o fone aí ó, veio embaladinho na caixa certo, daqui da Gearbest O fone pode ser encontrado aí ó, no site da Gearbest por esse valor, esse valor aí é do dia 24 de abril, né, de 2019, né, pode tá mudando Devido a questão do dólar, isso aí, pega uma faquinha aqui, opa Fazer um cortizão Tramontinho, patrocina nós É galera, o fone vem nessa caixinha certo, bem pequenininha, compacta Japonês, chinês, sabe pra Deus o que é Mas enfim, the future of audio, o futuro do áudio, do som, né, simbolozinho aí da KKZ, certo O cara veio certinho, né, já vou entrar aqui no site da Pra, inclusive, o site da Gearbest aqui, tá fazendo login pra ver quanto tempo demorou aí pra tá chegando Ó, vem na caixinha ó, a caixinha tá aqui, né, só empurrar quem tiver comprando, né, enfim Caixinha tá aqui, né, tira o plásticozinho já Epa Não aconselho fazer isso, hein Cara, vem na caixinha muito apertadinha Aí, agora vai Então, é que tá o O fone, né, propriamente dito Cara, é muito bonito, sério Olha Lindo, 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 sério Vem com um adesivozinho aqui da KKZ Certo, aqui é a entradazinha Pra poder colocar o O fone, né O cabo aqui é o fone, né, digamos assim Tem um lado aqui, o L Né, que é left, right, esquerdo, direito É, cara O fone aqui tá incrível Assim, dentro da caixa aqui Tem um Tem um, não, né, tem ou segue o cabinho pra poder ligar Porque esses fones de retorno, a maioria deles, vem todos separados Né, então Tá aqui o fone O cabo, aliás, do fone, né Cara, olha Seixoto Bem protegido, né Pra que vocês possam observar O fone O cabo do fone Ele é todo trançadinho, sério Isso aqui é incrível É, pelo menos eu nunca tinha parado pra analisar 100% um fone assim Ainda não Um fone de retorno Eu comprei com a finalidade de retorno de pau Né, aqui próximo à orelha também tem o Tipo um condutor, né, eu acredito Pra poder colocar Certo E aqui também, se vocês puderem observar Ó Bem aqui Tem um Rzinho E do outro lado tem o L Pra vocês aí, ó Opa Foca Foca aqui Aí Certo Aí é pra vocês poderem Colocar do lado certo No caso aqui do L Colocar no L Encaixa facilmente Só precisa ter cuidado, né Encaixa fácil, encaixa Mas tem que ter cuidado Pra poder não quebrar também Com um pouquinho de pressão Ele vai Foi Já fica no jeito aqui, velho Sério E o do lado Direito Ó Colocou aqui Apertou Já foi Primeiro lado Eu tava meio cismado ainda Mas é isso Segue aqui as imagens do fone QKZ VK1 Certinho Fone aí, ó Bacana Pra Retorno de palco Né Andei vendo os vídeos aí E acabei encontrando O guitarrista Rodrigo Gouveia Fazendo utilização Desse fone É isso aí, galera Fone Show de bola Espero trazer um review Bacana pra vocês É isso aí, hein Valeu Falou, galera Forte abraço Forte abraço a todos Aí fica a gosto De quem for usar na hora E é isso aí Um rápido Uma rápida avaliação É que eu tava escutando Aqui rapidinho Cara Sem palavras Sem palavras O fone É muito bom Muito gostoso De usar E é isso aí Quem quiser comprar Tá ali o preço Na Gearbest Certo Opa Tirar aqui Rapidinho Gearbest Igual tá ali Quem quiser acompanhar O canal Lohan Silva Se inscreve Deixa o like Compartilha E é isso aí Valeu, galera Falou Forte abraço